Programa Casa Luxo, um oferecimento, Aluxi Iluminação. Olá, hoje o Casa Luxo está com um super arquiteto, o Anderson, assim, um escritório maravilhoso e eu queria que ele contasse um pouquinho da história para vocês, de onde vieram tantas ideias, tantos objetos, tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Obrigada por você ter recebido o Casa Luxo. Me conta a sua história. Eu tenho 15 anos de formação, eu sou de Santa Bárbara do Oeste e mudei para Indatuba. Indatuba como base para a gente, a gente tem projeto rodando tudo, mas quando a gente montou esse escritório é mais novo, tem 3 anos, quando a gente montou esse espaço e a gente optou por fazer uma decoração para juntar as nossas memórias, as coisas que a gente gosta. É cheio de informação, cheio de coisa. É cheio, mas é lindo. Tanto que eu perguntei para você se você era designer interior, você disse que não. Não. Porque é uma mistura muito bem colocada, super harmônica, por mais que tenha muita coisa. É super meu estilo. Mas você faz também decoração? Faço, faço. Faço bastante. A gente trabalha do começo do projeto até finalizar. Até o projeto finalizar. E eu queria que você falasse, aí você falou que é o Brasil todo, é muita coisa. É, aqui a gente tem coleção de Mickey, de seriado de Disney, tem toy art. Toy art a gente pegou mania por causa de um cliente que era super fã e colecionador de toy art, a gente acabou tendo alguns. E daí vai juntando de todo lugar, tem coisa americana, tem coisa americana, a gente tem obra na Indonésia, em Bali, então a gente acaba trazendo coisa da Indonésia. Vocês tem obra lá? A gente tá com obra lá, daí tipo tem coisa de Miami, acaba trazendo coisa, e assim vai. Ano passado a gente fez um projeto que eu usei um monte de tecido que a gente trouxe da Tailândia. Ai que lindo. Daí esse ano a gente usou lá na Decora alguns tecidos que já eram da Indonésia. Porque a gente viu, até foi ali, a gente viu, a gente conheceu o trabalho mais do Anderson na Casa Decora em Dayatuba, que o espaço tava lindo. E a hora que eu entrei eu super me identifiquei. Tanto que eu achei que era assim, uma coisa que a gente não vê muito no interior, a mistura. Que é uma coisa que eu adoro. E eu nem sabia de onde você era, se era daqui ou não, porque eu achei um gosto que é um gosto super sofisticado. A gente gosta pra decoração contar uma história. Então não ter uma cara de vitrine de loja. Mas quando a gente faz vitrine de loja, você vai ver que não parece vitrine de loja. Sempre tem a intenção de ter uma cara de dono, um cara de alguém. Então ter um pouco do que a pessoa tem, do que a pessoa consumiu com o tempo, as preferências de um, a preferência do outro. E vamos somando isso. E aí fica uma decoração mais divertida e mais interessante, mais aconchegante. Tem um pouco de todo mundo da casa. E não é aquela coisa que você olha e vê que tudo veio do mesmo lugar. Exato. Fica com identidade. E me fala sobre os papéis de parede, Anderson. Pra decora, a gente teve um papel de parede específico que foi desenhado pelo André. O André é seu sócio? Isso. E foi executado na Bélgica. E depois veio pra instalar a decora. Como é que funciona esse processo? Ele tem uma empresa que faz estampas. Então ele criou essa estampa pra gente usar lá. No escritório a gente tem outras estampas que ele também criou pra gente. A estampa do Labalbo daqui, foi ele que fez? Foi ele que fez. Ela é um geométrico, mas é uma cor meio put, uma coisa muito linda. Na verdade ela brinca com o que o put seria, com aquelas cores, mas mais orgânico. E aquele tá mais geométrico. E o geométrico e tons de azul a gente adora. Então a gente tem o quadro que é todo pixelado de azul. Esse quadro também é dele? É dele. Como é que faz? Como é que é a técnica disso? Esse aí, em saimetacrilato, é uma nuvem. São umas nuvens. Se você olhar de longe, você vai ver aquela forma direitinho. Talvez no vídeo, em casa, dê pra ver que é uma nuvem. E é pelo briefing. O arquiteto passa o que precisa, o que gostaria. Isso dá pra fazer do tamanho que o cliente quiser? Totalmente customizado. Totalmente customizado. De cores e tamanho, formato. E seja papel de parede, quadro, isso é a critério do cliente. A gente já fez até desenho de tapete. Nossa, que bacana. Que legal. Me conta, eu já sei, mas vai contar pras pessoas de casa sobre o coelho. O que é que eu fiquei apaixonada. É que a gente adora. A gente tem alguns designers que a gente é super fã e que a gente acompanha. A Moya, uma empresa, uma cooperativa, que é formada pelo Marcel Wenders. É holandesa. E eles desenvolvem peças muito bacanas, muito descoladas. Esse abajur, que é um dos ícones da série dele. A gente tem outras luminárias deles também, que a gente gosta bastante. E você usa isso no coração? Eu vi muito livro. Tudo bem, tem muita coisa em referência, ou projetos que vocês saem, mas revistas. Isso, eu acho que dá super uma identidade pra decoração também. Livro pra decoração, acho que é super importante, porque mostra um pouco o gosto da pessoa. Exatamente. Você bate o olho, você já viu a fotografia. E no dia a dia eu explico pro cliente que não tá acostumado, mas assim, gera um assunto pra você conversar com visita. Você pega um livro, puxa um livro, mostra uma coisa, o outro vê outra, e você começa a ter uma integração de informações, de troca de cultura ali. E ele é uma base pra tudo, seja colocar um cinzeiro, uma vela, às vezes até um puff que não é até... A gente usa muito. Aqui, na minha sala, aqui são revistas, publicações que a gente saiu. Então eu falei, vai ficar tudo empilhado mesmo, vai ficar tudo cheio, daí o cliente já senta aqui, já passa um tempo olhando. A ideia dessa sala não é ser sala de espera, é do cliente poder curtir, ficar à vontade, pegar uma revista, pegar um café e ficar à vontade pra ver. Mas ela tá exatamente com esse clima. Escritório montado você tem aqui em Dayatuba? Aqui em Dayatuba. E em Bali, Bali, você tá fazendo uma casa? É um projeto comercial. Projeto comercial? É, tem seis mil metros quadrados. Ah, que máximo! Miami foram apartamentos. Apartamentos. É muito brasileiro que tá construindo apartamento, que tá comprando apartamento? Esse da Indonésia é chinês. E como é que surge? Miami foi americano e outro brasileiro. Como é que surge? O chinês? Publicação. Tem muita coisa que sai da gente. A gente fez uma continha rápida no passado, foram 30 e poucas publicações em revistas. Mas nacionais? Não. Nacionais, só que daí você faz uma publicação de editorial, tipo um Casa Vogue, e você acaba entrando no portfólio, acaba saindo no Instagram dele, e aí roda. E vai. Então tipo, um cliente indica pro outro, e hoje em dia é novo, né? E qual que é a sua frequência de viagens? Como é que você faz pra administrar a sua rotina? Ah, é loucura. A última vez eu liguei pra Thaís, falei, ó, talvez segunda eu vá pra China. Era quinta. Não, era sábado. E aí as coisas aqui continuam? Ah, continuam, continuam. Os escritórios são quatro. A gente montou um stand na feira pra uma empresa, que é a Greenhouse, que é uma empresa parceira, a gente fez o projeto do stand pra eles, na Bimad, e o stand foi executado, a gente não tava aqui. Quem tava aqui era o pessoal do escritório, a equipe, que fez tudo. A sua equipe é você e mais três? Isso. E montaram tudo direitinho, perfeito. Você foi pra China, voltou, deu tudo certo? Tudo certinho, não, a gente confia bastante. Eu tô super feliz. Todo mundo fala mesmo a liga. Super feliz de ver que você, dessa super correria, pôde nos receber. Imagina, prazer. Olha, o papo tá divino, mas assim, a gente vai pra um rápido intervalo, e voltamos mais com Caso a Luxo pra vocês. A Luxo Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxo Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Conheça uma construtora diferente, com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase duas décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo. Se é da construtora Planeta, você já sabe. É perfeito. De volta a Casa Luxo. Agora a gente trouxe o André, que a gente citou no primeiro bloco, que é o idealizador dos papéis de parede. Tudo bem, André? Tudo bom, como vai? Também. Queria que você contasse um pouco como é que funciona, porque eu sou totalmente leiga, eu só vejo, eu acho maravilhoso. Quadro, como é que dá um sur de tantas inspirações? Como é que funciona? Na verdade, eu sou publicitário, trabalho em publicidade há muitos anos, há mais de 15 anos, e sou diretor de arte. Então, transpor essa parte do design de publicidade para a decoração, foi um processo meio que natural. Então, a gente foi com o tempo, conforme a necessidade do próprio Anderson e de outros amigos arquitetos e decoradores, tentando ajudá-los nesse processo de personalizar mais os ambientes. Então, eu trabalho basicamente sobre encomenda e conforme o briefing que me é passado pelo profissional. Então, eu faço arte digital já há uns cinco anos, e essa parte de estamparia, faço trabalho já há um tom de dois anos. Então, a gente vai sempre tentando checar a necessidade do cliente e do profissional e entregar para ele algo que realmente é personalizado. Porque muitas vezes você procura nas diversas lojas algo bem específico e acaba não encontrando. É nesse nicho de mercado que eu acabo entrando e colaborando. E essa impressão, pode ser desde papel de parede, um quadro, até tecido? Eu vi uma cortina aqui que é sua criação? É minha criação. A gente trabalha, na realidade, com os seguintes materiais. O quadro eu faço em metacrilato, que é essa técnica que tem esse quadro ali atrás de você, que é, na realidade, uma chapa de acrílico. Nas artes clássicas, a gente chama, então, esse acrílico de metacrilato, que, na verdade, é o mesmo nome, é o mesmo material. Trabalho com a canvas, que é a tela, e trabalho também em papel. Já para a parte de estamparia, eu trabalho basicamente com papel de parede e com o tecido. Então, a gente, para tecido, tem uma cartela de tecidos italianos que a gente trabalha, e que a gente entrega isso para os arquitetos, decoradores, eles escolhem o tecido base, e a gente faz a estampa e aplica a estampa em cima. Tudo é digital. Tanto os quadros quanto as estampas são impressas em plataforma digital. Ah, então você atendeu, mas isso você não faz para vender para a loja, nada. Você faz só para os seus clientes. Eu, na realidade, acabo vendendo para algumas lojas, alguns quadros. Aqui em Datuba, eu tenho uma parceria de muitos anos já com a Bruna da Decorato. Tenho também em Campinas com o pessoal da Marcato a parte de estampas. E eu sou responsável pela parte de estamparia da Agrihaus Móveis Externos. Sim. Já há dois anos. Então, a gente acaba fazendo algumas coleções. Também, recentemente, acabei de fazer uma coleção de papel de parede, três coleções de papel de parede para Casa Móvel Conceito. Então, eles foram fazer uma nova loja. Essa loja trabalha só com design assinado. E me procuraram para a gente fazer uma linha especial para a gente só de papel de parede. Então, ficou bem bacana esse trabalho. Sim. Mas você busca inspirações ou eles já te trazem mais ou menos o que eles querem? Você desenvolve? É. A gente, geralmente, quando vai trabalhar com arquiteto, o arquiteto já vem com a ideia preconcebida, já vem com o briefing muito fechado da necessidade que ele tem, porque é uma coisa, geralmente, muito pontual. Às vezes, ele já comprou alguns tecidos, já comprou algumas coisas que já tem uma estampa e ele quer apenas complementar com algo que ele não consegue encontrar no mercado. Então, fica mais fácil da gente trabalhar já tendo esse foco. Quando é para comércio ou para indústria, a gente tem um foco mais amplo. Geralmente, eles pedem o que você me sugere, o que você acha que fica interessante para a minha marca. Então, qual é o trabalho que a gente tem que fazer anterior? Tem que, primeiro, analisar o que ele já tem e analisar também o que os concorrentes estão oferecendo para poder pensar em complementar ou agregar a essa marca. Então, assim, tem todo um trabalho de pesquisa, que às vezes demora um mês, um mês e meio, no caso de trabalho para as marcas. No caso de trabalho para os profissionais, é muito mais rápido, porque é muito mais bem definida a necessidade. E você encontra, você tem uma base dos tecidos. Então, vamos supor, eu não sei qual que é a linha da Greenhouse, mas assim, de aquablock, essas coisas que não pode molhar, pode molhar e não estraga. Você tem essa base já do tecido e você imprita. No caso da Greenhouse, eles têm uma marca própria de tecidos que eles também trazem da Itália, em especial para a área externa. Então, ela tem uma garantia de 5 anos, ela realmente é impermeável, então aguenta as intempéries, aguenta cloro. Então, a gente faz esse trabalho de estamparia digital para tecido de área externa. Então, ele precisa ter um pigmento diferente, tem um outro tipo de materiais, de substratos que a gente vai trabalhar. Já a palharia interna, não. A linha de tecidos que eu trabalho, que é italiana, tem tecidos de todos os tipos, desde linho, a seda, uns com toque de couro, outros com toque veludado, e por aí vai, tem uma série de texturas que a gente pode trabalhar. Esse tecido aqui é deles, e você vai ver esse tecido estampado na outra sala. Ah, eu não acredito. Então, você vai ver ele liso, e depois ele liso, e você vai ver o outro estampado. Esse aqui, né, que é uma delícia. É, tem uma textura de veludo. E eu achei o papel de parede do lavabo aqui maravilhoso. Maravilhoso, lindo. Maravilhoso, Felipe. Obrigado. Muito lindo. A gente queria dar um top de couro mais forte do lavabo. Não, eu acho que papel de parede é uma tendência, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma coisa super bacana, porque você muda totalmente o visual do ambiente, e quem tem, eu não tenho essa habilidade manual, mas quem tem, consegue fazer isso até sozinho. Quer dizer, você muda total, sem obra, sem pedreiro, sem gesso, sem nada. É muito rápido. É muito rápido. Papel de parede almofada, gente, é a melhor coisa. É a melhor coisa, eu insisto muito nisso. Às vezes eu falo, ah, eu falo, ah, decoração barata. Ah, como a almofada é barata. Gente, você pode achar a capa de almofada com bom gosto e procurando extremamente em conta. E se você muda a almofada, a capa, você muda todo o visual do ambiente. E a mesma coisa com o papel de parede. Exato. É que você não precisa estar sempre comprando, tem que trazer para as pessoas, para os clientes, que assim, com pequenas coisas, a gente consegue dar uma cara nova. É, a gente tem, usa, e isso é difícil muito, para retrofit e decoração. O cara tem decoração pronta, mas não está feliz, e tipo, em uma semana a gente transforma aquilo. Em uma coisa completamente diferente, que ele nunca imaginou que pudesse acontecer. A gente tem feito bastante isso. Não fica o custo de fazer, refazer o ambiente. Refazer o ambiente. E você já tem peças boas, que não precisa desfazer. Você não tem peças boas, que não precisa refazer. Não, e eu também tenho coisas, às vezes, que é de família, um baú super bacana, antigo, não justifica, né, desfazer e comprar tudo de novo. E é legal essa mistura de estilo, né, o vintage com o contemporâneo. Não fica com aquela coisa, tudo com a mesma cara, você comprou tudo na mesma loja. E fica com cara de gente. Exatamente. Casa que tem dono. Casa que tem dono, casa que tem, não é mostra. Não é mostra nem é quarto de hotel. Exatamente, é casa com história, com vida. É isso mesmo. Você comentou que não gosta de tendência, a palavra tendência. Eu odeio essa palavra. Eu também não gosto. Porque eu acho que é tão mal empregada. É também. Porque a tendência é aquilo que está sendo posto como algo que vai dar certo. É tendência em decoração. Então, como tendência, todo mundo se obriga a seguir aquilo. Exatamente. Então, já deixou de ser tendência. Já se colocou. Eu acho que a decoração, ela está sempre aí. É o que é padrão. É. É igual a cor do ano. É, exatamente. Eu tenho um ódio da história da cor do ano. Mas você não vai usar a cor do ano. Você está na cor do ano aqui, ó. Tem cinco anos. Tem cinco anos. É vanguarda. É, já é vanguarda. Acabou que quando a cor do ano chega aqui no Brasil, já passou dois, três anos. É. Quando ela se estabelece, ela deixa de ser a tal da tendência. É. É realmente o padrão. É. Já passou dois, três anos. Não justifica. Que ela foi lançada como tendência. E eu também acho muito engraçado essa história da tendência. O que que determina? Pois é. Alguém, alguém... Principalmente a história de uma cor que determina o que aquela cor vai ser a cor do ano. A pantuânia não tem esse poder. Nas dez últimas cores que ela lançou, ela acertou acho que três ou quatro. Marsala foi uma delas. Marsala não chegou, não pegou o Marsala. Mas esse aqui foi berinjela. É o berinjela. Cinco anos atrás. Gente, o papo está uma delícia. Mas o nosso tempo para esse bloco acabou. Já voltamos mais com Casa Luxo para vocês. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. O que é isso? O dia virou noite. Será que é o fim do mundo? Sobe se quem puder! Ai, ai, ai. De novo isso, suas bobas. É a Premodiza que chegou. É hora de desistão. A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza. De volta a Casa Luxo. Pena que agora é o último bloco, mas ainda a gente tem um pouquinho para conversar. Anderson, assim, eu vi que é uma mistura de várias coisas, de tecidos, de estilos e tal. Mas planta. Verde você é pelo ambiente mais escuro? Você não trabalha? Não aqui? Para a casa, para o projeto residencial, comercial, a gente usa bastante. Aqui a gente não tem mesmo, entre aspas, manutenção. Manutenção? Então a gente tem uma. É, eu vi o verdinho aqui. Agora a gente começou a bater em céu. Então a gente não tem, porque não adianta. Acaba passando, esquecendo. Porque também fica mais fechado, ar-condicionado. É, ar-condicionado, mais escuro. Então a gente acaba não usando mais por conta disso. Aqui no escritório. No escritório, mas você adora. Não, para casa com bastante luz a gente usa bastante. É, porque igual a gente estava falando, a mesma coisa de papel de parede, a capa de almofada. Planta é uma coisa também. Não, renova muito. E dá uma vida gigantesca. Com certeza. E não precisa ser uma planta caríssima, não precisa ser a mais cara. Mas só dar cor no ambiente. Com certeza. E quero que você conte mais para a gente. Com mais da sua vida. Mais fofoca. Eu já soube que ele tem um armário. Eu estou pirada nesse escritório. Ele me contou que tem um armário. Olha que eu vou pirar ainda mais, porque a gente também vai mostrar. É que na verdade a gente compra, a gente não vende nada. Não tem o... Você nunca pensou em fazer uma parceria com alguma loja que você ache bacana? Ou a pessoa te procurar para você fazer as compras? Você não tem tempo mais? É, não tem. Então assim, quando a gente viaja, a gente acha alguma coisa. A gente compra muito, muito. Eu trouxe acho que uns 30 quilos de seda da Tailândia. Então você vai pirar com as cores, com as estampas. Da Indonésia, a gente trouxe um monte de coisa. Então a gente fez uma amostra, eu fiz um spa. No passado, no Campinas Decor. Eu trouxe tudo que tinha de material de spa. Eu trouxe de um spa da Tailândia. Então... Mas e daí depois o que você fez? Você guarda... Algumas coisas, algumas clientes pediram para comprar. Eu acabei vendendo para elas. As outras a gente guardou, consumiu. Um... Não me preocupe. É só valeu o uso dele na hora. Ficou bonito. Ficou bonito. Mas você não pensa em comprar a salinha do lado? Eu ia ser a sua primeira cliente. Ficou cuidado. Eu acho que a gente ia que ter... Imagina que um amigo nosso está em um restaurante e ele fez um festival do sudeste asiático. E conversando, almoçando com eles, conversando. Ele falou, você não quer dar uma decorada? Tipo, coisa rápida, só para ilustrar o festival. Ele falou, lógico. Tipo, em 12 horas a gente transformou. E aí eu voltei em um altar mesmo, tradicional, com um... No restaurante tem uns 12 mudas grandes, são meus. Eu encontrei um cliente meu lá dentro. Ele falou assim, aonde que são? De que loja são? Eu falei, não, são meus. Eu só deixei lá. Tem uns tecidos antigos pendurados. Aonde que são meus também? É tudo meu. Gente, eu não acredito. Mas não cabe tudo nesse armarinho? Não, tem em casa também. Nas outras salas também tem coisas. Tipo, se você for no restaurante, você vai ver assim, tipo, nossa, mas tem até chapéu de catador de arroz. É meu também. Ai, eu adoro. Adoro. Me conta, e como é a sua casa? É o mesmo estilo, assim, tudo junto misturado? É o mesmo estilo. A minha casa é o mesmo estilo, também é cheio de coisa. A orientação que eu tenho é que propor mais alguma coisa dentro, eu tenho que tirar uma. Eu já estou nessa. Meu ex-marido falava, daqui a pouco eu não entro mais. A minha sala tem nove abajures. Ai, meu querido. Então, mas, tipo, de casa, a gente também viaja muito, assim, na maionese. Tipo, uma vez a gente fez um aniversário, que vai ser comida meio portenha, não sei o que, não sei o que. Então, manda pintar a sala de vermelho, manda trocar a cor do sofá. Tipo, eu trouxe da África, trouxe uns tecidos, a gente fez almofada. O sofá tinha uma cor, não ficou bonito com o sofá. A gente mandou trocar a cor do sofá. Você ganha umas parcerias com o tapeceiro, sai tudo mais barato? Ah, tem, porque nem são, tipo, cliente, fornecedores excelentes nossos. Então, a gente acaba... Acabar fazendo... Não adianta. A gente acaba conversando, eles passam na frente da fila, dão uma ajuda de custo. Ah, é, é. O porto, a gente ajuda de custo. E os tecidos africanos, cadê? Esses vieram todos almofadas. Tem até almofada do Obama. Tá, acredito. É, eles são fãs do Obama, então a gente tem almofada só com as carinhas do Obama. Ah, que gracinha. Que gracinha. E agora, qual a próxima parada? Vai ficar um pouco aqui em Detuba? Não, precisa. Mas eu acho que a gente vai pra... Eu acho que eu tenho que voltar pra Indonésia até outubro. É, então é já já, a gente tá em setembro. É, daí chega, né? Daí chega, pô. Só no final do ano que dê de férias, daí pode. Aí pode. E você vai trazer bastante coisa de lá? Vamos pensar na salinha do lá? Vamos trazer uns tecidos. O mais legal é que a gente fica tão empolgado aqui, tipo, porque eu trouxe sari. Daí eu trouxe um sarong, desculpa, sari é na Índia. Trouxe sarong. Daí eu trouxe pra algumas amigas. Daí eu fui aprender a fazer amarrar por cima. Amarrar, tem todo... E todas usam já. No lançamento desse jantar, a Thaís tava toda de sarong. Ai, que lindo. Eu adorei. Anderson, sabe que eu gostei muito? Você mistura as coisas, todas as misturas possíveis, imaginárias de tom, tá? Mas fica uma coisa super harmônica, super gostosa, aconchegante, não é cansativo. O papo foi ótimo. E super feliz, ainda mais que eu soube que sua vida é super agitada de ter nos recebido. Imagina, foi um prazer. Bom gosto, super parabéns, muito sucesso. Obrigado. Casa Luxo para por aqui e volta semana que vem com mais coisas e novidades pra vocês. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal